Como muita gente já esperava, o presidente Lula vetou o projeto que acabava com a saidinha dos presidiários em datas comemorativas, como Dia das Mães, Natal e outros feriados. Bom, eu tenho a impressão, ou quase a certeza, que esse projeto que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e agora vetado pelo presidente, terá o seu veto derrubado. Porque, afinal de contas, toda a população, não vou dizer toda porque sempre tem exceção, né? Mas a grande maioria da população é a favor do fim da saidinha. Que pena que o presidente não ouviu o povo.